Os agentes de saúde encontraram diversos criatórios do mosquito da dengue em um único lote baldio no bairro Caissara. Muitas larvas e mosquitos adultos que se proliferam graças à presença de carcaças abandonadas de veículos. Um problema antigo e já conhecido da prefeitura. A pessoa que tem colocado esses veículos aqui já foi removido de outros locais. Com o capturador de mosquitos, o agente recolhe amostras do inseto ainda vivo que vão ser analisadas pela UFG. O objetivo é saber se os mosquitos da região foram expostos ao vírus da dengue, zika ou chikungunha e podem ser potenciais transmissores das doenças. As áreas selecionadas são selecionadas de acordo com a situação epidemiológica e também com a notificação da ocorrência de vetores, relacionada à dispersão dos vetores. Goiânia tem mais de 53 mil casos da doença. É a segunda capital com o maior número de casos, ficando atrás apenas de Brasília, com mais de 67 mil casos. O centro-oeste do Brasil é a região que apresenta a maior taxa de incidência de dengue do país, com 1.993 casos a cada 100 mil habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que em 2022 houve um aumento de 280% no número de casos notificados da doença e um aumento de 298% no número de casos confirmados da dengue. Isso em comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria, desde 2015 as mulheres são as mais afetadas pela dengue. Em relação às mortes suspeitas pela doença, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, houve um aumento de 600% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Em relação aos óbitos confirmados, foram 39 em 2021 e 156 em 2022, o que equivale a um aumento de 660%. Vale ressaltar que o poder público, exclusivamente, não deu e não dará conta de conter epidemias sucessivas de dengue e de ferro chikungunya, se a sociedade não ajudar o poder público a ter o avanço dessas doenças. O coordenador de dengue, chikungunya e zika destaca que o Estado já está enviando equipamentos e medicamentos para as prefeituras a fim de reforçar o combate ao mosquito. Nós fizemos, recentemente, a aquisição de 20 bombas pesadas, são mais conhecidos como os carros 1A6. Esses veículos já estão à disposição das nossas regionais de saúde e em uso nos municípios. Evidentemente que estão e podem passar por epidemia, esses carros vão ser utilizados. Nós estamos enviando os medicamentos de maneira antecipada, assim como nós estamos fazendo o envio antecipado dos produtos químicos. Ele alerta para que, ao menor sinal de suspeita da doença, o paciente procure logo um posto médico. A ocupação, além de banalizar os criadouros, tem banalizado também essa questão por procura, por atendimento. Em especial com as pessoas que são hipertensos, diabéticos, que já tem uma doença de base.